Música Olá, está no ar mais um Boletim TV Alba Informa. Na Alba, as pautas da manhã de hoje, 24 de fevereiro, giraram em torno dos direitos das mulheres e da educação. A Comissão da Mulher fechou a agenda do mês de março, com audiência pública, sessão especial e reunião com o Ministério Público, que ocorrerão de forma virtual. E a Comissão de Educação debateu a volta às aulas presenciais. Confira na reportagem. Com a aproximação do Mês da Mulher na Assembleia da Bahia, a discussão ainda está em torno dos desafios e soluções para o enfrentamento à violência contra a mulher. Na primeira reunião oficial do colegiado deste ano, a comissão, presidida pela deputada Olívia Santama, fechou a agenda do mês de março. Esta audiência pública que possa afirmar a pauta do empoderamento. Então, a agenda de sempre, né, do enfrentamento à violência, o feminicídio, a participação, em parceria aí também com a SPM, mais uma ação do Legislativo, a campanha de enfrentamento à violência e os feminicídios, a pauta, né, com o procurador das mulheres encarceradas, e uma audiência pública construída por nós aqui. Em nome da comissão, a deputada Fabiola Mansur propôs uma homenagem a Celci Nunes, diretora do Instituto Couto Maia. A sessão especial virtual deve ocorrer no dia 8 de março. Que está à frente aí há 12 meses, né, aguentando firme, num momento do início dessa pandemia, onde não tinha nenhum tratamento específico, como não tem até hoje, mas temos algumas evoluções dos protocolos médicos, não tinha nenhuma chance de vacina. A doutora Celci conduziu brilhantemente, o Instituto Couto Maia salvou inúmeras vidas. A vice-presidente do colegiado, deputada Cátia Oliveira, disse sim para as ações promovidas pela comissão em prol das mulheres. Colegas, ó colega Jacó, todos que estão participando, meu voto é sim, com certeza. Precisamos avançar e muito no empoderamento, no enfrentamento da violência contra as mulheres. E tenho certeza que nós, deputadas, somos 10, só 10, mas nós somos fortes se estivermos unidas nesse propósito. Mais um assunto importante debatido na manhã desta quarta-feira, durante a audiência da Comissão Especial para Avaliação dos Impactos da Pandemia da Covid-19. foi a retomada das aulas presenciais aqui no Estado. A reunião foi presidida pelo deputado Ângelo Almeida. Confira. O ano letivo 2020-2021 vai acontecer em três fases. Remota, iniciando no dia 15 de março, híbrida e presencial, com data a ser definida. As fases do ano letivo de 2020-2021. Nosso início, dia 15 de março, conforme estamos falando, com a disponibilização de materiais, livros, em sala de aula e três dias em casa. O presidente da Comissão Especial para Avaliação dos Impactos da Pandemia da Covid-19, deputado Ângelo Almeida, falou que esse é um momento de solidariedade. No dia de hoje, nós já estejamos comemorando, e na verdade é uma dupla comemoração. Primeiro, a liberação pela STF para que municípios e estados possam adquirir a vacina para avançar na imunização do povo baiano e do povo brasileiro. E segundo, pela definição do governo, o secretário Jerônimo Rodrigues, junto com o governador, a partir de uma entrevista coletiva, já passando os parâmetros de como serão retomadas as aulas de forma prudente, de forma responsável. Para a presidente da Comissão de Educação da ALBA, Fabiola Mansur, o retorno presencial ainda não é seguro. A comunicação sendo mais clara do que foi feito, do que pode ser feito, dos desafios que precisamos vencer, do momento que estamos vivendo, dos indicadores que já foram definidos pelo nosso governador Rui Costa para a retomada de aulas presenciais. Isso é com muita sensibilidade, com muita responsabilidade, do número de óbitos, do número de leis ativos e da taxa de ocupação. Nós temos também que considerar que esse material que está sendo apresentado, ele foi construído e será construído com a comunidade escolar. Os professores já estão mais, vamos dizer, mais suscetíveis a esse planejamento remoto. Isso foi uma mudança de comportamento. A gente construiu isso, deputado Ângelo, nós, junto com você, as nossas comissões construíram um grande diálogo. Larissa Voz, pneumologista e representante do movimento Volta às Aulas Salvador, defende o retorno facultativo às unidades de ensino. Eu sou mãe, sou médica e sou uma das representantes do movimento Volta às Aulas Salvador, que é um grupo de pais e professores de escolas públicas e privadas que defendem o retorno facultativo, presencial e seguro. Quem também participou do evento foi a deputada federal Lídice da Mata. Ela sugere a adoção do ensino remoto. Me pergunto sobre essas fases, porque vejo, mesmo com a vacina chegando, na dificuldade que estamos de obter vacina, o período de imunização, para imunizar a população, levará muito tempo. Então, me pergunto se nós não deveríamos investir mais num período de remoto e depois híbrido, do que num período presencial. Híbrido entendendo a participação, que é o que inclusive tem sido usado em muitos países. A gente fica por aqui. Siga a nossa programação para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever todos os nossos conteúdos nas redes sociais da TV Alba, YouTube, Instagram e Facebook, ou no site al.ba.gov.br. A gente se vê. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho